Cara, o ano mal começou e já temos uma notícia tão bombástica, não temos nem 20 dias do ano e já temos uma notícia dessa, nem fez o ciclo de jogos de graça da Live Gold e da PSN e temos uma notícia do mundo dos joguinhos tão bombástica que vai mudar a indústria pro completo. É impossível você dizer que a indústria não vai ser diferente depois disso, essa notícia marcou o antes e depois do mundo dos jogos, é impossível dizer que não. A notícia que você já deve ter lido e todo mundo já está comentando, vou aqui conversar um pouco mais com vocês sobre isso, foi que a Microsoft, a empresa mãe de vários produtos, como temos muita coisa do Windows de computador e tudo mais, mas o mais importante para essa notícia é a empresa mãe da Xbox. A Microsoft comprou a Activision Blizzard, a Activision Blizzard era uma das maiores empresas do mundo dos jogos, ela comprou por quase 70 bilhões, se não me engano, vou deixar aí na tela, foi 68.7 bilhões. A compra vai terminar de ser feita lá em julho ou julho de 2023, vai ter esse processo de demora da aquisição e tudo mais, aí quando terminar a aquisição mesmo eles podem utilizar as propriedades intelectuais e tudo mais, tem esse processinho que ainda vai passar, mas não muda o fato que já começou a compra. Eu vi que muita gente não está entendendo a magnitude disso, eu vi até gente falando, por exemplo, em Facebook da vida, que cara, a compra da Activision Blizzard é um nível, sei lá, que a Sony fez parceria com a Capcom para ter Street Fighter 5 exclusivo. Cara, é um nível de comparação que não dá para entender, porque a compra da Activision Blizzard é um patamar muito assustador. Há tempos atrás, quando a Microsoft comprou a Zenimax que tinha a Bethesda, que a Bethesda é muito conhecida porque tem muitos e muitos jogos bons, comprou por 17 milhões e tudo mais a Bethesda. Quando comprou a Bethesda, a gente ficava pensando, cara, se comprou a Bethesda, que outra empresa de patamar B ela pode comprar? O que seria uma empresa de patamar B? Eu vou colocar assim de maneira mais fácil para entender. Tipo, são empresas que são famosas, mas não são empresas milionárias. Tipo, a Bethesda, Skyrim vende muito, porém, outros jogos como vai o Fallout, essas coisas, não passa de 6, 7, 8 milhões de cópias. Pode até passar, mas são os poucos jogos que fazem essa passagem marca. São jogos bons, mas não tem essa quantidade de venda. Então, como não tem essa quantidade de venda, não tem essa quantidade de lucro. Então, são empresas que são famosas, tem seus fãs, tem quem compra todo o jogo, mas não são empresas que vão vender, tipo, 3 milhões de unidades do jogo em 3 dias. Coisa que, por exemplo, a Nintendo faz com Pokémon Direto. A gente tá falando aqui que ela comprou a Activision Blizzard. Pra vocês entenderem como que funciona isso, eu vou comparar, já que falaram de Street Fighter e Capcom, vamos pegar uma das franquias mais famosas da Capcom, que é a Resident Evil. Resident Evil é uma franquia super famosa, tá ganhando filme direto aí pro cinema, mesmo filme tendo qualidade do idoso, mas tá ganhando. Tipo, se tá indo pra outras mídias, ganhou uma série animada, tem mangá, tem vários jogos, vai saindo. Tipo, se tem esse patamar de público pra multimídia, significa que é uma empresa, é um produto grande, que todo mundo quer fazer alguma coisa desse produto. A franquia, a gente viu pelo site do Raival, em 8 de novembro de 2021, a franquia, no total, conseguiu 120 milhões de cópias vendidas pra todas as plataformas. O jogo que mais vendeu foi o Resident Evil 7, até a data dessa matéria, por ser mais exato, que vendeu 10.2 milhões. Então, tipo, o Resident Evil que mais vendeu, vendeu 10.2 milhões, e o Resident Evil é um jogo super famoso, tipo, o Resident Evil é um jogo que todo mundo conhece, mesmo que você não tá jogando Resident Evil, você conhece o mundo joguinho, e isso vai falar de Resident Evil, você conhece. Ah, é o jogo do zumbi lá, de terror, sei lá o quê, você sabe o que é Resident Evil, então é um jogo super popular. Tipo, isso é a franquia em 2021. Se você pegar uma franquia da Activision, vamos pegar a franquia que mais vende da Activision, a Resident Evil não é a que mais vende, se não me engano é a Monster Hunter, mas vamos pegar a que mais vende da Activision, vamos pegar uma comparação. A franquia que mais vende, que é Call of Duty, em 2019. A franquia Call of Duty vendeu 300 milhões de cópias, e tipo, COD começou em 2003, Resident Evil começou lá nos anos 90, então tem uma diferença grande de tempo de uma franquia pra outra, e COD tá quase três vezes mais, e um detalhe, isso é dado de 2019. Se a gente pegar 2020, lançou Call of Duty Modern Warfare, que é um reboot da franquia Modern Warfare de COD. Esse reboot foi o jogo COD que mais vendeu da história, foi o jogo que estourou de vendas, porque junto dele estourou o modo Battle Royale. Tanto que no modo Battle Royale, que é gratuito e muita gente joga, mas chegou o ápice de 75 milhões de jogadores. A gente tá falando de uma empresa que tá tendo servidor pra ocupar 75 milhões de pessoas pra jogar o seu jogo. Tipo, isso é um ápice incrível. Não só isso, se a gente pode pegar outros dados aqui, podemos pegar esse daqui. Outro jogo que temos na Activision Blizzard, é um jogo do lado da Blizzard, que é o World of Warcraft. Conhecido por muitos até hoje como um dos melhores MMORPGs que já fez, se não o melhor. Eu acho que não o melhor, ainda fico muito na dúvida, porque o Final Fantasy XIV tá fantástico. Mas, o World of Warcraft é um jogo, ou seja, tem o começo de graça, mas tá comprando as DLC do jogo. E a cada 2, 3 anos, eles lançam uma DLC nova. Lançando essa DLC nova, você tem que comprar as DLC nova pra jogar o jogo, e não só isso, você tem que pagar a mensalidade pra jogar o jogo. Tem gente que paga a mensalidade mês a mês. Aí você pode pensar, ah, quantas pessoas ainda pagam? 1 milhão? 2 milhões? Bem, em 9 de fevereiro de 2021, a World of Warcraft chegou ao ápice de 29 milhões de jogadores, no último trimestre. Então, você consegue ter essa noção, que 29 milhões de pessoas estão jogando um MMO que tem uns 20 anos. 29 milhões de pessoas pagam todo mês, e por se bobear, eu conheço gente que joga o Warcraft, e essas pessoas, eu já conversei com elas de pagar assinatura, que eu queria jogar o Warcraft e tudo mais, eu conheço gente que paga o Warcraft e nem joga. Tipo, pagar o Warcraft virou como se fosse, tipo, vai Netflix. Ah, eu pago aí, vai pagando todo mês, vai se contando um cartão, algum jogo que eu quero jogar, eu sempre jogo. Tipo, é um comum, já tem jogadores que tem esse pensamento. Então, esse é um nível. Eu tô pegando dois jogos das propriedades da Activision e da Blizzard, mas a quantidade de coisas é assustador. Blizzard tem a franquia Diablo, que é super famosa, Overwatch também estourou de vendas, e esses dois franquias vão ter jogos sendo lançados. A Activision também é a empresa que agora é responsável por Crash, que fez um remake da trilogia Crash, que é fantástico. Spyro também fez o jogo de corrida de Crash, fez uma sequência do jogo do Crash. Não só isso, fez o remake de Tony Hawk's. Então, tipo, são jogos que todo mundo fica feliz e compra, e quer jogar esses novos jogos. Então, tipo, são empresas que tem um patamar de jogos muito bons, é uma empresa que tem bastante conteúdo, e ela foi comprada pela Microsoft. Tipo, a compra dela pela Microsoft faz você pensar que ninguém está, entre aspas, salvo da compra da Microsoft. Tipo, a gente fala brincando. Ah, teve uns tempos atrás que falaram, a Nintendo vai ser comprada pela Microsoft. Isso aqui seria um portátil pra jogar Game Pass. Aí muita gente fala assim, ah, cara, é só uma brincadeira, não tem nada sério isso aí. Só porque saiu Ori, que é um jogo da Xbox no Switch, não quer dizer que pode ter isso no futuro. Cara, eles compraram uma empresa que tem um patamar de venda muito alto, talvez superior à da Nintendo. Nada impede que a Microsoft possa comprar a Nintendo. Nada impede que a Microsoft possa comprar a Sony. Tipo, não temos que... Ah, a gente pode pensar, não, a Sony é muito alta. Não, a Nintendo é muito alta. Cara, a Activision Blizzard também é. Eles podem não ter um console próprio, mas é. Se você pegar a contagem de números, COD fez parte da propaganda principal do PlayStation 4. Dá pra dizer pelos números que COD foi o principal motivo que o PlayStation 4 foi um dos mais vendidos por meses, meses e meses nos Estados Unidos. COD fez vender console. E nem era exclusivo. Se você procurava a lista dos jogos mais vendidos, tá entre os jogos mais vendidos tipo GTA e COD, direto. Então, você vai me dizer que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, uma empresa desse patamar, não pode comprar a Nintendo da vida? Cara, essa compra da Activision Blizzard vai acabar em 2023. Eu não duvido que em 2023 ou 2024 pode acabar comprando uma dessas duas grandes. Ou até mais, pode comprar a Ubisoft, que também é uma empresa muito grande. Cara, é um nível que vai ter... A Microsoft vai unificar o mundo dos jogos. Não vai ter mais essa briguinha de console ridícula. Ah, não. Meu console é melhor. Ah, não. Prefiro jogar o jogo no meu console. Cara, vai ser um nível que vai estar todo mundo junto, porque ela vai comprar todas as plataformas. E vai ser um nível ainda mais assustador, vai sair dia 1 no Game Pass. Game Pass é um sistema de assinatura e estilo Netflix. Você paga lá os 30 e poucos, sei lá, por mês. E você pode jogar qualquer jogo do seu catálogo. Alguns jogos podem sair, alguns jogos podem entrar. Porém, como a Netflix, os produtos originais deles não saem. Então, os jogos feitos pelo Xbox Game Studios não saem da plataforma. Então, isso significa que todo o jogo vai sair agora da Activision Blizzard, com novos Call of Duty, futuros remakes, ou até mesmo sequências de Spyro, Crash, Tony Hawk, vai sair dia 1. Diablo 4? Dia 1 no Xbox. Overwatch 2? Dia 1 no Xbox. Ainda por cima, já falaram que o Warzone vai continuar multiplataforma, mas nada impede que os CODs sejam exclusivos de Xbox. Então, tipo, eles vão deixar o Battle Royale de graça para todo mundo jogar ainda, mas você quer jogar as campanhas de COD? Vai no Xbox. Pode ser que aconteça o nível que as campanhas de COD nem precisam mais do modo multiplayer. Eles vão deixar o multiplayer para o Warzone. Eles vão lançar uma vez por ano uma campanha de COD, como se fosse uma série. Vocês estão entendendo o patamar que pode acontecer isso? Imagina quando chegar esse nível utópico maluco que eu falei, que ela pode comprar a Nintendo e a Sony. A gente pode acabar vendo o jogo exclusivo dessas três empresas saindo num sistema de assinatura. Tipo, se a gente está falando que vai num ano que vai sair Pokémon Arceus, Horizon Zero Dawn 2, vai sair Ghost War Tokyo, vai sair... talvez saia o Bafinho Selvagem 2, vai sair um monte de jogo exclusivo fantástico. Imagina que por uma assinatura você vai poder jogar esses jogos no lançamento. Day One. Assinar tudo o Game Pass com esse patamar pode chegar a um nível que as pessoas vão querer jogar nada fora dessa assinatura. E vai ser um nível como na Netflix. Você vai pensar, cara, para que eu vou pagar para comprar um filme online, alugar um filme no YouTube, sei lá? É só esperar uns meses que chega no Netflix. Espera uns meses, chega no Amazon. Espera uns meses, chega no Disney Plus, sei lá. Vai ser um nível que vai ser isso. O mundo das assinaturas que já domina o cinema, ao ponto que, tipo, se um filme não está, vai, por exemplo, aqui no Brasil, na Netflix, no Prime, ou no Disney, que pegou esse patamar de fama, a pessoa nem assiste. Se o filme sai no Telecine Play, ou no HBO Max, a pessoa precisou duas vezes ir assistir. Porque já estamos falando de cinco assinaturas. Quando você resume a três, e uma delas custa R$10, as pessoas ficam dando a chance ainda. Imagina quando chegar no mundo dos jogos, que vai ter, por exemplo, só o Game Pass com as maiores nisso. Toda empresa pequena vai querer lançar seu jogo lá. Então vai ser um nível, cara, assustador se imaginar que o mundo dos jogos vai realmente mudar. E se você pensar, a Microsoft também tem o xCloud, que permite você jogar o seu joguinho de Xbox nisso aqui, no celular. Você conecta um contor Bluetooth, você joga pelos botões do celular, e você joga sem precisar rodar o jogo no celular. Você joga via stream. Se isso aqui for aprimorado, e muito a gente conseguir, cara, vai chegar como Netflix. A gente não precisa comprar um novo console, um novo console melhor. Talvez a próxima geração, com a Microsoft comprando as três grandes, só vai ter uma caixa sendo vendida, chamada Xbox, que seria praticamente uma TV Box. Você vai colocar na sua TV, vai conectar o seu controle. Talvez seja como o Stage, em vez de mandar sinal para a caixinha, vai mandar direto para o servidor. E você só vai jogar o jogo sem precisar de um hardware. Esse é o futuro que estamos chegando no mundo dos jogos, e a Microsoft deu o primeiro pontapé para isso. Nem dá para dizer que é um pontapé, deu a primeira voadora para esse novo futuro. E eu estou bem empolgado para ver o que vamos ter no futuro. Se vai ser bom ou ruim, só a história vai dizer. Também esqueci de comentar, vou estender aqui um pouquinho. Tem muito jogo, por exemplo, os novos consoles estão falando que a Activision Blizzard estava largando. Eu tenho certeza que o Overwatch Diablo são largados pela Blizzard. O Overwatch Diablo é no nível que a Blizzard praticamente é um pai ausente. Ela chega quando o filho está dormindo, vê que ele está dormindo, deixa 10 reais na cabeceira e vai embora. É isso que a Blizzard é para os jogos dela. Agora na Asda da Microsoft, cara, eles devem ganhar uma atenção a mais. Agora na Asda da Microsoft, eu vejo esperança para o Overwatch 2, Diablo 4, ser em jogos fantásticos, sinceramente. Que eu tinha perdido fé, particularmente na Blizzard, mas agora eu vejo esperança para tudo isso. Tem um jogo de Diablo saindo para o celular, pode ser uma coisa muito boa, mas só o futuro vai dizer como vai ser tudo isso. Bem, galera, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente se quiser, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar aqui a divulgação do canal. Qual os comentários? Uma brincadeirinha. Que empresa você quer que a Microsoft compre? Sei lá, teve os rumores que a Sony ia comprar a Square Enix e a Capcom, mas sei lá, a Microsoft ia comprar a Sega, né? A Konami. Imagina a Microsoft comprando a Konami, seria uma reviravolta fantástica, né? Aí ela vai lá, aí teve o rumor que o Kojima ia fazer um jogo para a Microsoft, porque ela já planejou comprar a Konami para devolver o Actual Gear para o Kojima. Aí o plot twist que isso aconteceu, então eu não pensava que ia acontecer pela Sony, mas aconteceu pela Microsoft. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente se quiser, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação do canal, eu não sei por que o meu vídeo está piscando aí. Bem, até mais, fui.